Você já deve ter ouvido falar dessas câmaras de esterilização UV que prometem matar todos os vírus e bactérias que você coloca aqui dentro. É óbvio que a gente comprou uma pra testar. Comprei essa criança aqui de uma loja americana e mandei pro Brasil. Basicamente eu uso uma redirecionadora que envia meus produtos de lá pra cá. Se quiser saber um pouquinho mais tem link do Instagram deles na bio. Sem enrolação, aqui tá ela. Vem com cabinho pra ligar, manual e o dispositivo. Foi só ligar na tomada que já tá funcionando. Basicamente a gente só tem que perrar algum objeto, colocar aqui dentro e a lâmpada UV naturalmente vai matar todos os vírus, bactérias e germes. O processo todo demora uns 5 minutos e aqui ela calcula a porcentagem de quanto já foi. Processo concluído, bora abrir. Pra entender um pouquinho mais ela tem lâmpadas UV na lateral, ou seja, o objeto fica aqui tomando um banhozinho de radiação. Agora sim a gente vai testar pra ver se esse negócio funcionou. É bem limpinho. Brincadeiras à parte, não dá pra saber se funcionou, mas pela radiação UV naturalmente funcionaria sim. Compraria uma pra desinfetar seus itens do dia a dia?